Alô, blog Ouro de Tolo, aqui, Paulinho Mocidade, chegou, 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 agora! A minha vida carnavalesca, como profissional, não ia começar na Portela. Acabou que o Nézio, o Nézio não deixou eu assinar com a Beija-Flor, que eu seria o figurinista da Beija-Flor, naquele carnaval Alapa de Adão e Eva, de 85. Eu fui apresentado ao João Trinta pelo Jesus Henrique, um destaque famoso, e fui aceito. Eles iam viajar para o Marrocos, eu ia ficar no Brasil cheio de livros, e para esboçar vários figurinos que ele designaria, para quando eles voltassem eu receber a avaliação. Mas na mesma noite que eu fui lá, encontravam os 11h30 no Morro da Urca, quando voltei para casa, no dia seguinte, que eu trabalhava no laboratório, eu era desenhista de rótulo de soro, de seringa, dessas coisas, assim, fazia aqueles desenhos de como era para aplicar. Estava trabalhando lá dois anos já, como assistente de desenhista. No dia que, posterior a esse encontro com o João Vim Trinta, o Nézio apareceu lá no meu trabalho, pediu, se eu não podia pedir dispensa para almoçar com ele. E eu consegui essa dispensa com o meu chefe, e fui almoçar para o Nézio, saí de Tribobó, lá, e fui para Madureira, Madureira não, para Pavuna. Eu não sabia nada, eu não sabia que o seu Carlos tinha um escritório na Pavuna, não sabia nada. O Nézio me levou primeiro numa loja que ele tinha, que fazia os chapéus da Portela, que ficava ali, é mais para Campinho. E me fez uma série de perguntas, assim, eu achava muito estranho, porque estavam me pedindo opinião, o que eu achava desse chapéu, o que eu achava daquela gola e tal. Aí fomos almoçar. Aí chegamos numa casa, uma casa que tinha umas araras, tucano, tudo dentro de viveiro. E lá eu, quando entrei, eu reconheci o Paulinho da Harmonia, estava lá. Ele me levou numa sala com o Nézio e estava lá o seu Carlinhos Maracanã. E eu lembro que meu primeiro contrato com a Portela, que ali eles me convidaram, ou usaram convidar um inexperiente para ser carnavaleste da Portela, o meu contrato foi feito atrás de um resultadozinho desse de bicho. Foi escrito quanto eu ia ganhar, entendeu? Ali eu já tomei um susto, porque era quase que dez vezes do que eu ganhava como desenhista. Pô, cara, eu já fiz um barracão num lugar inusitado. A condição progresso. Em 1985 foi ali. Aquele clipe do Barão Vermelho, Bete Balança, eu vi da janela do meu barracão. A ópera do Malandro, o filme, foi filmada dentro do barracão da Portela. Entendeu? Do meu lado estava a União da Ilha, fazendo aquele Navegante Negro. Cândido, João Cândido, 1985, João Cândido. O primeiro ano foi tenebro, foi meio pesadelo no início. Eu tenho, assumidamente, sou aracnofóbico. E a minha sala, na condição progresso, era no antigo alto-porno. Era um barracão. A estrutura era muita lacraia. Eu lembro que eu ficava numa rede. O Geraldo Cavalcante, que trabalhava comigo, o Oscar, eu deitava numa rede que era onde eu dormia, porque eu morava no barracão. E eu sonhando que tinha uma aranha enorme em cima de mim. Quando eu acordei, a aranha estava ali mesmo. Aí eu não quis mais dormir no barracão. Aí seu carro pagou um apartamento pra mim. Quer dizer, eu dividi o apartamento com o cara que fez que zomba. Que era meu amigo. O Milton? Milton Siqueira? Milton Siqueira. Milton Siqueira. O intrépido. Eu conheci ele gerente de banco. O cara largou o banco pra ser carraba. Mas se deu bem, viu? Aí você chega no primeiro desfile, a escola desfila ao meio dia embaixo de um sol assustador, com destaque desmaiando na concentração. Como é que foi essa concentração, essa montagem de desfile, Lozada? Olha só, muita gente não sabe que nesse ano houve uma troca por causa de um acidente. Sim, o Império veio hoje para a Imperatriz, exatamente isso. Então, isso que atrasou a gente. E eu fiquei imprensado. A Beija-Flor, o João, estava terminando o Carnaval lá na Avenida. Entendeu? Tinha carro que chegou no osso. Entendeu? Mas pra mim tudo era festa. Eu ganhei uma camisa de paetê, hoje de paetê, de clássico, de acetato. Mas na época era um tecido francês, que era todo de taxinha. Lozada lá, eu bonitão, todo de branco. Só que o tempo foi passando, eu tirei no sol de meio dia. Quando eu tirei a camisa, era uma queimadura só, meu corpo inteiro. Caralho. Porque era uma panela quente, várias panelinhas quentes. Caralho. Eu era meio abusado. Eu saía até na coluna social, com a escolinha que eu fazia em Niterói. O que a escola de samba tem que ser sempre anguabaiana, feijoada, coisa assim. Entendeu? Aí eu inventei de fazer uns almoços assim, de escalopinhos, fricassê. Aí saía na coluna do Caim, da Hildegard de Anjos. As pessoas iam lá para Niterói só porque era um abuso. Mas eu falava de samba. Entendeu? Ó, vou falar uma coisa assim. É bem gay o que eu vou falar. Mas eu era... Aí os carnavalistas da época me chamavam de Chile e Temple, porque eu era um novinho. Os telespectadores de Manaus talvez não tenham pescado a referência. Mas eu entendi a referência. Por isso que eu dei a gargalhada aqui. Pois é. Eu era assim, eu sofri bullying porque você é loiro, como carnavalista. O João falou na palavra carnavalista com pinta de surfista. Esse reino da ilha tem uma história que talvez você não se lembre. Eu consultei os jornais da época não faz muito tempo, eu lembro disso. O Jornal Globo, na quarta-feira, que você trouxe um artigo da então jornalista Fátima Bernardi contando da experiência do desfile na Ilha. Ela era do Globo Ilha. Eu que convidei. Porque ela estava estreando no Globo Ilha, no jornal de bairros. E ela falou que ia me acompanhar até o dia do desfile. Aí, no meio do caminho dessa história, eu falei, poxa, seria legal que você terminasse a matéria desfilando. E foi aí que aconteceu. Você falou que carnavalescos... Escuta de cortado. Você falou que carnavalescos têm enredos iguais. Tem muita espionagem? Tinha muita espionagem em Barracão? Tem espionagem até hoje? Tem hoje. Hoje tem os internautas, né? Porque tem uma foto que eles postam que às vezes tira o glamour. Ou então denigra a imagem da escola porque você está atrasado, entendeu? Ninguém quer estar atrasado porque quer estar atrasado. Sim. Ninguém sabe que, por exemplo, você tirar leite de pedra para fazer uma mocidade sem um centavo. Sem você receber nenhum salário. Aí, poxa, o último carro está inacabado. Poxa, não tinha nem para fazer o primeiro. Sobra para mim. Eu assumo. Agora, a mocidade não tinha. Fraquejou no início. E esse carnaval não era só meu. Entendeu? Eles atribuem a mim porque eu estava de frente. Mas as alegorias e o desenho era do Edson Pereira. Perfeito. Esse carnaval, vou te confundir em uma coisa. Ele tem uma coisa que me incomoda na comissão de frente. Porque na comissão de frente, eu sou do sistema Petrobras, embora hoje a BR não seja mais sem a Petrobras, foi privatizada pelo atual governo. Mas me incomodou. Eu também te encontro. Eu também te encontro. Eles colocaram, ao invés de colocar um caractere na gravata, colocaram uma pessoa com a roupa de uniforme do pessoal de base do sistema Petrobras, o que passou uma mensagem muito ruim. A mensagem foi, os empregados... Eu escrevi isso na época no blog Impresso. Os empregados da Petrobras são todos corruptos. A mensagem não foi boa. Eu faço o que me incomoda. Isso até porque eu senti isso na pele. Então, colocasse o cara de terno, não. Era o gerentão que se envolveu em coisa errada. Beleza. Mas colocar como colocaram, com o uniforme de área operacional. Lembrei a... Lembrei a... Ali eu não tinha interferência. Até porque ia contra minhas convicções políticas. Eu não curti. Não curti mesmo. Eu combati o enredo Don't Chate o tempo todo. Desde o início. Eu já tinha o enredo que saiu na mídia Além da Imaginação. Seria... Sim, sim. Lembro. Era uma hashtag. Era uma hashtag. Além da Imaginação. Virou o enredo que seria Petrópolis, que depois veio agora para Viva. Então, eu trabalhei duas sinopses de enredo para chegar a essa. Que não era de minha autoria. De um grande amigo. Entendeu? Que está lá na Mocidade até hoje. Escreve muito bem o enredo. Mas não era o que eu... Não estava em mim. Entendeu? Para fazer. Mas foi uma imposição. Porque eu tocava nesses pontos que eu não... Que eu divergia. Não vou te declarar meu partido político. Não sou 17 de jeito nenhum, mas... Perfeito. Eu sou esquerda, então não gosto de criticar. Até porque uma das pessoas que eu conheci enquanto carnavalista da Portela, que me fascinou assim como pessoa, papo pequeno, foi a Dilma. Na inauguração do BRT de Madureira. Estava lá em cima daquele viaduto. Foi, assim, humilhante. E a minha ida para Beija-Flor tem um pouco a ver com isso, porque... Eu tenho uma amizade muito grande com o seu Anísio. Ele viu o que eu estava passando. Entendeu? E ele, quando me convidou para Beija-Flor, ele me ajudou, na verdade, com ressarcimento de parte do que a mocidade... Acabaram de comentar isso aqui na área de comentário. Acabaram de comentar isso aqui, que o seu Anísio teria, entre aspas, comprado parte da dívida. Foi isso que o Rodrigo Pacheco, na época, falou para mim por telefone. Que foi um acordo dele lá com o seu Anísio. Mas não houve acordo. O seu Anísio me deu, que ele me deu o presente. O resto eu não vi. E era muito, amigo. Era bastante. Porque eu estava me devendo até do ano anterior. Eu fui o único carnavalista que foi campeão, como a Robson. Eu nunca tinha pisado lá. Agora, o Rodrigo foi. A advogada foi. Os coreógrafos foram. O carnavalista, não. Como eu não fui à Índia também. À Índia, eu ganhei uma bênção lá. Muito legal, por sinal. Porque me emocionou. Um traje autêntico. Um deles. Eu usei muitos filhos. Uma vaquinha camadenu. Foi o que eu vi da Índia. Agora, eu tenho que declarar uma coisa. Isso aí que eu falei, não quero denegrir a Mocidade Independente Padre Miguel. O gestal, que não foi legal comigo. Agora, é uma escola que merece todo o meu respeito. Uma escola que me apoiou com muito carinho. sempre na quadra. É uma quadra muito legal de frequentar. Então, tem esse papo lamentável. Eu sempre faço essa pergunta aos carnavalescos. Qual carro que você, na sua carreira, que você olha e gostaria hoje que ele tivesse feito a curva ao contrário e se jogado no mangue? Meu? É. Eu não sou muito fã, meu, de mim mesmo. Então, não. Não, eu não tenho, assim. Talvez eu não destilaria com o último carro da Mocidade do ano do Pichote. Do Peligeiro. É. O famoso Peligeiro. Ali, olha só, ali foi a precipitação, porque uma falha que a Mocidade tem, tinha, pelo menos comigo, era nessa questão de concentração. O carro saiu do barracão, ele estava montado. Não era lá uma obra-prima, entendeu? Mas ele estava montado. Mas o diretor de barracão desmontou ele para o transporte. Só que eram peças muito grandes. Então, à medida que avançava um pouquinho, tinha que carregar aquela estralha toda para o lado do carro. Só que aconteceu um adiantamento lá na frente da Mocidade e abriu um buraco muito grande. E o Ferreiro, quer dizer, quem estava ali responsável, porque ele deitava. Ele saiu destrambelhado empurrando o carro, o pessoal, para encostá-lo na ala da frente. E vieram todas aquelas tralhas ali que não conseguiram montar. E na hora que foram erguer o Peligeiro, rasgou a porra toda do adiantado de pasta. Entendeu? Mas também não era com material muito legal, não, gente. Olha só, o ano do Marrocos foi uma sopa de pedra. Muitas das coisas ricas que vocês viram de esculturas ali, decorando, foi pago por mim, porque não estava vindo. E eu sou ansioso nessa parte. Foi uma sopa de pedra que eu tinha tanta gente, as pessoas com tanta boa vontade, que acabou que o Carnaval ficou pronto, mesmo sem a gente se dar conta. Mas ali tem essa dificuldade. Agora, eu também reconheço que a Mocidade, se eu tivesse feito cinco carros nesses dois anos, eu não teria esse problema. Mas, lógico, ela investia em carnavais que tinham, um patrocínio, que você tinha que cumprir as coisas que tinham que ter na coisa. Então, acho que talvez o Peligeiro fosse o carro que eu... Mas eu já vi muitos aí de colegas que eu também... Eu vi gato jogando ali em cima. É exagero dizer que aquele título da Mocidade foi a união do improvável com o imponderável? Não. Não? Não, porque, olha só, você é portelense. Não, não, eu estou falando até nem... Nem de divisão de título, nada disso. Eu saí da avenida, dito por não só crítica especializada, como público mesmo, de que a Mocidade tinha sido superior ao desfile da Portela, até por causa do Aladim, aquelas coisas todas que aconteceram. E, para mim, eu nem fui comemorar, Pedro. Eu não comemoro o vice-campeonato. Não é pódio de Olimpíada, não vou receber pouca linha de medalha nenhuma. Entendeu? Então, eu não fui, até porque eu ia sair. Eu ia sair. Não consegui sair, mas eu ia sair no campeão com o Marroca. Eu não acho, não. Ali eu acompanhei de perto. Não, eu não estou falando nem do resultado, não, Alexandre. Estou falando que o desfile foi bom, mas que teve percalço na preparação. Acabou que... Foi nesse sentido que eu perguntei. Que o desfile campeão se fez, mas com a série... Não teve, não. Acho que no Recurso 2 da bateria, tinha um queijo baixinho, que eram os peixes, que um deles caiu, mas a cabine estava do outro lado. Não viu. Não tirou ponto da mocidade. E, no resto, ela foi muito bem. A gente sabe quando está bem, quando a imprensa vai te visitar. Certo. E quando outros presidentes arrumam um jeito de aparecer lá no seu barracão, entendeu? Aí acho que vai conferir para ver. Mas eu acho mais... Os dois carnavais de 14 e 15 da Portela, eu fui mais surpreendido negativamente pelas classificações do que qualquer outro. A questão da Mãe Tereza de Calcutá, aí eu vou falar, porque foi a minha despedida. É muito difícil você fazer com que o aderecista dê o seu sangue, trabalhe, sem ter nem o almoço lá na concentração, entendeu? É foda. Então, não seria o Alexandre Lousado em Dular que ia resolver as pessoas. Era um êxodo, entendeu? Eu mesmo não desfilei, porque eu sabia. Eu estava monitorando de longe tudo o que acontecia, mas não tinha como. As pessoas não queriam mais fazer nada. Acontece que no ano do Marrocos, o grande aderecista do Carnaval, meu amigo, ele ficou muito doente e se agravou porque ele também não recebeu e ele acabou falecendo, entendeu? Então, já tinha... Essas coisas acontecem por aí, entendeu? Então, era a equipe dele que estava lá no ano do tempo, porque eles acabaram ficando na mocidade, só que com os mesmos problemas. Ele continuou lá, porque com a minha saída, com a entrada de outro presidente, deu uma melhoradinha nessa questão aí, pelo que eu soube, né? A questão da baiana da Índia não foi uma confecção do biano, não, que é o mesmo que fez as coisas da viradora, que deve ter feito a baiana da viradora ou da Vila Isabel esse ano. Acontece que ficou pronto, muito em cima, e para uma baita falta de sorte minha e da mocidade, o elevador enguiçou. E essas baianas tinham que chegar na avenida. A solução foi jogar lá de cima uma cama que foi preparada de espuma, entendeu? Mas cada vez que caía uma saia ali, já não estava muito legal. E isso foi passando de mão em mão lá do final da concentração até chegar às baianas. Então, não foi erro de confecção do aderecista, não. Foi esse transporte louco, porque a baiana ficou pronta, já estava interditada, já tinha outra escola formada ali na frente da Ribadávia Corrêa, não tinha como caminhão chegar próximo. As pessoas corriam com essas saias lá próximo ao túnel, para poder fazer um retorno ali e chegar na concentração. Foi uma coisa muito louca. Eu tive composições naquele ano que ficaram muito pobres, porque a pessoa não recebeu também, não quis fazer, fez o que deu. Caralho! Ainda peguei elas e dei do meu bolso um dinheiro para que as pessoas dêem uma melhorada na coisa. Mas o que não ficou pronto durante seis, sete, oito meses, não é em oito horas que você vai dar jeito, entendeu? Você pode dar uma abafada. Isso tudo vai gerando um estresse na escola, em componentes, que acaba nem estilando tão feliz, tão legal. Isso aqui é justificando, não eximindo de nenhuma responsabilidade, mas justificando como acontecem as coisas nos bastidores de carnaval, que às vezes culminam com esses grandes micos que acabam acontecendo. Tem fatos engraçados, meu pai, meus tios, eram todos meus parentes homens que estavam vestidos de mulher grávida. Ah, é? Conta essa história, Alexandre. Como é que eles foram parados vestidos de mulher grávida? Não queria botar mulher grávida, queria botar os homens. Aquilo foi um enredo muito gostoso de falar. Aconteceram coisas mágicas lá dentro do barracão, tipo, de carro andar sozinho, carro dos lobisomens. Pô, um vento que surgiu, que não sei de onde, nunca vi vento empurrar carro. E lá eles têm tudo, eles... É, lá é uma curva traba, né? É, a Caxias foi forjada na tradição de... Na tradição de Nomeia, né? O Jaider é uma figura que mora no meu coração. Eu vi experiências incríveis com ele. Do Madeira Mamoré viajando pra Manaus com Tim Maia, ele no mesmo voo, ele levando Tim Maia pra fazer um show em Manaus. O Jaider? É, o Jaider é muito doido, cara. Eu nunca viajei de primeira classe pra ir daqui pra Manaus, entendeu? Mas o Jaider consegue essa proeza. Em 93, o samba da Grande Rima, a junção, me deram aqui o bizuco de que você teria ajudado nessa junção. Conta essa história pra gente. A junção fui eu com a Laíla. Foi feita a letra... A junção de letra foi feita por mim, ajustado pelos músicos de alguma... uma sílaba. Sim. Mas eu sei até hoje, por exemplo, o samba do... Esse compositor é falecido. Eu só aproveitei o retom, Oluá, Oluá. O samba base era mais o samba do Jacinto de Tiração, que era do... que... era a maior parte do samba. E o de crore era o clareia de vintinha. E aquele no encanto do seu mundo vai... Aquilo não era assim. Era outra melodia. Eu encaixei pra poder juntar com o samba dele. Entendeu? Foi feito em literói. Depois chamamos... Lembrei do compositor Carlin P2, que é o tubo do... Oluá, Oluá. Na casa do... Fizemos um churrasco. Eles foram pegos de surpresa. As três parcerias foram chamadas lá, as preces, e disse que tem que ser feito de um dia pro outro, porque não anunciou o samba tercedor. O que seria, afinal. Então, quando eles chegaram lá, o Laila já tinha treinado, o meu irmão toca violão, trouxe um cavaquinho, uma coisa assim, pra cantar pra eles como ficaria o samba. Aí depois foi entregue a eles e... Burilaram... Mas não mudou nada. Mudou... Talvez tom daqui, harmonia, mas mudou. Eu tenho participação pequena no samba teresa de Benguela, da Viradora, porque o compositor meu amigo estava numa dúvida da sinopse. Ele não estava entendendo. E foi num bar também, eu dando dicas pra ele. Depois eu vi coisas, porque eu dei dicas que estavam lá no sábado. Tinha muitas alegorias, eu lembro. Aí o Laila foi puxar o comboio, não é pra ir pra avenida. Nosso barracão era na Penha. O Jaider fez uma carreata, cara, com fogos e tudo, até chegar lá na Avenida Penha. Você sabe como é que chegou? Chegaram na Avenida. Meu Deus do céu. Esse enredo sobre o Silmão Bolívar, ele veio pronto pra você? Foi sugestão sua? Como é que ele surgiu? Martinho da Vila. Martinho. Martinho queria falar da latinidade. Na verdade, houve até uma... Eu transformei a ideia que ele tinha, ele queria falar, como ele falou da lusofonia, num outro trabalho. Ele queria resgatar essa latinidade que o brasileiro não assume. O brasileiro é o único país na América Latina que não assume a sua latinidade. Ele é português, não consegue falar espanhol. E com o auxílio luxuoso do Alex Varela, que estava lá na Vila, que ele fez toda a pesquisa, eu transformei o ideal de Simão Bolívar no monte para o enredo. Ali eu fui bastante revolucionário, para quem me acha de direita. E naquela época, olha só, Beth Carvalho fazia show na Venezuela, o próprio Martinho, o Martinho que encabeçou a captação de recursos para esse enredo. E uma coisa que fique clara para todo mundo, o dinheiro da PDVSA saiu próximo ao Carnaval. Não foi utilizado no Carnaval de Soi Louco, Portia América. Quem me substituiu que deitou na sopa de ter o dinheiro bem bom para fazer o Carnaval. Não sabia dessa. Essa, para mim, confesso que é novidade. Pois é. Não chegou. Foram feitos com os recursos próprios da Vila Isabel. Tanto é que esse prêmio que eu falei aí existia em função também de um patrocínio que viria. mas ele chegou bem tarde. Não chegou depois do Carnaval, mas chegou em tempos em que eu não tinha mais como utilizar. Ótimo. Ia pagar as contas, mas aí cabia... Claro. Eu quero o presidente. Foi isso que aconteceu. Com relação à PDVSA, ela encabeçou realmente... Mas, como estou explicando agora, eu não vi esse dinheiro. Então, eu não sei quanto... Existe um mito de que foi o maior patrocínio da história do Carnaval. Me botaram num link para falar ao vivo com o Hugo Chávez, com o presidente. Eu acho que eu fui salvo pelo gongo, porque aconteceu um delay que eu não conseguia falar com ele ao vivo lá com a Veneza. Eu acho que, independente de concepções políticas, que muita coisa daquele enredo... Eu era simpatizante da revolução. Éramos. Éramos. Só continue. Entendeu? E eu ganhei a simpatia do povo venezuelano. Eles não esquecem isso. Até hoje, eu tenho amigos na internet que são de lá. O Carnaval que me deu muito prazer de fazer. foi, assim, enriquecedor de conhecimento, de técnicas, porque você tentava imitar. Por exemplo, eu pesquisando esse enredo, eu descobri que o chapéu panamá não é do panamá. É do Equador. É do Equador. Isso eu também sei. Entendeu? Então, foi essa devastação do nosso continente pela coroa espanhola. Existe uma diferença muito grande da colonização portuguesa que agregava um pouco mais de valores e o espanhol era só usurpar. Você falou que chegou a falar com o Hugo Chaves, etc. e tal, que deu problema com o delay. Se é que deixou alguma, qual foi a impressão pessoal que ele te deixou? É uma curiosidade minha, tá? Minha, Pedro Ligão. Olha, eu só falei com ele nesse dia. Tentei falar. Mas, olha, eu fui questionado por um governo superpoderoso quando eu estava no meio da minha. Capitei essa mensagem. Capitei essa mensagem, amado mestre. E eu não tinha, se eu não tinha receio de ter as portas fechadas desse país para mim e que eu mostrei a ele por A mais B que não existia uma apologia ao presidente. Era a história da América do Sul, da América Latina. Eu não tive, como eu não tive contato com ele, eu não sabia realmente quem era. Eu tive contato com um embaixador, com artistas que vieram, me lembro muito bem desse dia da Vila, que a quadra ainda era toda de Andai. Sim. Tinha uma acústica maravilhosa, que me perdoe a Vila Isabel agora, porque aquela catedral eu não consigo ouvir. Uma curiosidade, a pessoa que trouxe esse recado desse grande país era o embaixador desse país ou consul no Rio de Janeiro? ele era um cara bastante acessível, mas eu acho que eu conheci os dois, que eu bem me lembro tanto de Brasília quanto da FIM. No caso, estou falando da Nação Poderosa que te mandou recarar. Não, não, foi um jornalista. Perfeito. Um jornalista com esse sotaque. Foi numa coletiva e foi até uma surpresa para mim, mas ficou tudo de boa também, porque eu já estive lá depois disso. Vamos falar de Mangueira agora. Eu recebi aqui o meu amigo Aydan André Mota, que cobriu o Chico Buarque naquele ano de 98, e ele contou uma história de que ele teria ouvido de você perto do desfile, não sei se foi na sexta-feira ou na quinta. Eu vou fazer agora toda numa teatralizada. Você com as mãos na cabeça, Aydan, a Mangueira vai descer e a Mangueira acabou campeã. Que história foi essa? Olha, isso pode ter acontecido na concentração? Foi? Foi mais ou menos por aí, foi na concentração, na sexta-feira? eu levo até com as minhas irmãs. Eu nunca vi uma coisa tão tumultuada, mas é porque era o carnaval dele, entendeu? Mas estava apavorado. Eu tive dois, vou parodiar o enredo do João, uns três espantos da Alicândia e da Lousada na Mangueira. Quando eu cheguei, eu tinha essa coisa, essa visão de muita gente de fora, de Mangueira, das cores. Então, eu achava que eu, será que eu estou fazendo bem? Será que isso vai estar bonito? Porque eu vinha de realidades completamente diferentes. Outro espanto foi a repercussão que esse enredo teve, as pessoas que eu conheci, a pressão que era estar fazendo Chico Buarque na Mangueira e a pressão não só de mangueirense, de mangueirense não. Até na disputa de samba, gente famosésima aí que queria ganhar o samba, entendeu? Conta um pouquinho dessa história para a gente. Conta um pouquinho dessa disputa para a gente. O samba que ganhou da Mangueira, confesso a você, não era o meu. Não? Qual era o seu? Eu lembro que eu gostava de um samba que o Jurandir cantava. Eu não sei se ele era o autor, não me lembro, mas esse samba provou na final e provou para mim posteriormente que funcionava. Eu tinha, poxa, eu não vou citar aqui os nomes que grandes figurões que perderam, não figurões do samba, não, da música popular brasileira. Esse foi o segundo espanto. E o terceiro foi a concentração. Não a concentração de arrumar os carros, nada disso. Era muita gente e passando, eu zelo muito pela integridade da fantasia até entrar lá na avenida onde eu estou na concentração. A minha decisão de não desfilar, tem isso, eu já contei em outras lives, em outras entrevistas, que eu fui para o barracão, estava triste porque eu estava achando, eu não estava tendo, como é que se diz assim, não estava conseguindo organizar a mangueira, já era noite, entendeu? Era muita gente e tal, mas eu deveria ter relaxado e entregado para a diretoria que era o papel dela naquele momento, entendeu? Aí eu fui para o barracão meio desanimado, vou, não vou, liguei a televisão, fiquei olhando, aí a mangueira entrou e ainda não estava vestido. O Edson Marcos, que depois se tornou logo síndico da cidade de samba, ele que foi ele, ele que ligou, porque ele era um grande, é um grande amigo como todos do Muda Mangueira que hoje são expoentes da Liesa e coisa assim, onde você está? E eu falei que estou no barracão ainda, vem para cá, está maravilhoso. E eu estava vendo pela televisão, eu falei, eu não acredito mais em, eu posso acreditar em tudo agora que esse carnaval está dando certo. Eu comparo ele muito à policia desvairada porque eu estava na concentração da estátua. Tinha amigos que não queriam desfilar, que fantasia horrível. Cara, esquece a fantasia porque o que está acontecendo lá dentro, cara, entra que vocês vão ser, vocês estão sendo ovacionados. Entendeu? Quando eu vi aquilo, eu cheguei e devia estar no quinto carro da mangueira entrando e foi quando eu cheguei na avenida e pude ver aquela catarse, aquela coisa, um monte de bandeirinha, nunca vi tanta bandeirinha, depois eu vi na Vai Vai, eu não estava acreditando. E aquele ano não foi tão interessante que eu morava em Niterói ainda, eu saí de onde eu morava de combatedor, com carro da Globo na frente, com polícia e tudo, para eu chegar na Praça da Apoteose ainda há tempo de ver o último quesito, ser aberto e tal. Foi a primeira vez que eu fui apurar a ação forçado. E foi a primeira vez que eu tive essa sensação. Mas eu sempre fui muito paciente, demoraram 13 anos para isso acontecer e eu nunca achava que eu estava pronto. Eu me emocionei muito durante esse Carnaval da Mangueira, porque aconteciam coisas assim impressionantes, de documentagens da Discovery Channel, várias coisas, o tamanho que era Chico Buarque, a imprensa internacional toda, as pessoas que vinham fazer matérias de Carnaval na Mangueira eram os âncoras. Eu saí triste da Grande Rio e meu mundo caiu, aquela coisa, porque eu saí do barracão já certo de que ia fazer um enredo sobre a França e à noite um jornalista me liga dizendo que eu não era mais do Carnaval da Grande Rio. Entendeu? Fiquei muito triste e tal, mas aí comecei a receber o telefone de um Mr. M que não se identificava, dizia que era de uma grande escola, eu achava que aquilo era trote e foi durante uma semana me ligando até que marcou comigo num endereço no Saara, aí não conhecia ninguém na Mangueira praticamente. Aí eu entrei nessa loja e no escritório dessa loja, quando eu abri a porta, aí é que eu vi que tinha o Percy, o Alvinho, o Elmo, o Elias, que era a loja do Elias. O atual presidente? O atual presidente? É. Tá. Ele era o financeiro da época. Aí ali eu tomei conhecimento de que era a Mangueira, que a Mangueira pretendia fazer um enredo sobre Chico Buarque. Qual seria a minha opinião, se eu gostava e tal. Quando eu aceitei dali, fui levado para aquela quadra do Balanço, aí lá tinha um monte de gente famosa também, muito esmanguerense, e lá eu fui anunciado como carnavalesco para o restante das pessoas. Dali partimos numa carreata para um endereço, um batafogo, só sendo levado. Aí subimos um prédio antigo de elevador, aí quem abre a porta? O Chico Buarque, recebe, ali que tudo começou a acontecer, entendeu? Mas eu fui fazer a Mangueira sem saber que era a Mangueira durante um tempinho. E fui pego nessa, porque a casa era do Hermílio Belo de Carvalho e o Chico estava lá. Ali ele já recebeu uma camisa da Mangueira, foi o primeiro cumprimento. Olha, a imagem que eu tenho do Chico, aquele sorriso dele parece que é colado, né? Congelado. Todas as vezes que eu vi o Chico ele estava sorrindo o tempo inteiro, assim, com esse sorriso enigmático, porque eu lembro que quando eu fui conversar com ele, já fazendo o Carnaval, e que foi quando a gente ainda não tinha dado o título ao enredo que foi o Chico Buarque da Mangueira, foi parte da frase dele, que ele falou que ele aceitaria tudo, o que eu falei das músicas, eu fui ler a sinopse para ele, e ele falou que a partir daquele dia ele se chamaria Chico Buarque da Mangueira, não era o Chico Buarque de Holanda que eu estava fazendo, era a minha interpretação da obra dele, e que ele iria respeitar isso, e ele me falou que às vezes a música que você compõe você não está pensando em determinada coisa, e a música cai para você como luva, você imaginando que eles pensaram nisso como cálice, a música cálice, era um vinho caro para caramba que ele e Gilberto Gil estavam tomando no apartamento da Lagoa, ele emergiu o monstro da Lagoa, aquelas coisas, era tudo viagem do vinho caro que eles estavam tomando de loja. E é uma das letras mais brilhantes da MPB. Mas aí fizeram uma associação, mas a intenção inicial era na pasta de mim esse cálice. Foi muito prazeroso e ao mesmo tempo eu tive algumas rusgas, eu tive uma discussão que depois ficou tudo bem entre a gente, tempos depois, eu e a Bete Carvalho. Eu tinha recebido uma uma orientação da diretoria da Mangueira pra atender da melhor maneira possível o Alexandre Pires, que através dele tinha vindo um recurso bastante legal pra Mangueira. Eu não sabia disso. E aonde encaixá-lo? Na modernidade do quando o samba se torna aquele pagode tradicional. Eu tinha feito um carro para as mulheres do samba. Certo. Mas aqui estava Alcione, entendeu? Quando Ibonilara, todo mundo. Mas a Bete não queria se enquadrar ali. Ela queria, como ela lançou a música Coisinha do Pai, entendeu? Mas ali não tinha a conotação da autoria da música nem da interpretação da música. É o que a música, o samba chegou ao espaço que foi escolhido esse samba foi para o espaço. Sim, sim. E o Alexandre Pires ia somente desfilar ali sambando como um egresso de grupo de pagode que ele era. Não tinha a conotação de uma honraria que a gente fazia. Mas lá na concentração a Bete acabou indo para o lugar onde ela achava que tinha que ir. Entendeu? Porque a verdade é a seguinte, a diretoria jogou a bomba ninja na minha mão e pediu que eu segurasse. Foi todo mundo embora e largou eu sozinho lá esperando. Se fode aí! Se fode aí, Lozada! Às 10 horas da noite que ela apareceu lá no barracão. Entendeu? Mas depois ficou tudo bem. Ele saiu no chão. Foi para ele melhor, talvez. Foi um carnaval que tinha tudo, tudo, tudo para dar muito certo. E foi erros de harmonia que acabaram deixando a bandeira eu lembro que nesse carro coisinha tão bonitinha do pai, geral tirou que enxergou uma lata de cerveja de alguém que estava bebendo em cima do carro na concentração. Mas eu lembro de alguma justificativa tipo ela das crianças causou problemas porque ela vinha atrás. Não foi posicionamento meu, não vou dar nome aos bois porque o carnavalês que é carnavalês tem que assumir porque o que acontece é o seguinte, quando o sucesso acontece no trabalho do carnavalês que é de todos. Quando é derrota é só dele. Então, a ala das crianças foi mal posicionada naquele desfile que acabou abrindo um buraco bem grande que depois fez a mangueira abrir outros claros para compensar. Entendeu? Não foi essa o que levou a mangueira para o sétimo lugar, mas colaborou junto com outras coisas. Porque aquela comissão de frente fantástica... Na verdade, o Carlinhos Jesus que eu gosto muito ele sempre me ferrava porque ele escolhia o tema que era meu já. Porque eu encerrava com o que foi a comissão de frente. Sabia disso. A minha é novidade. Não, eu encerrava não como ele fez a comissão mas o último carro era a sociedade dos poetas mortos. Se você olhar o próprio samba fala nisso. Folhas secas vão caindo. Entendeu? Era o Cartola, Nelson Cavaquim, todo mundo tonga. Mas eu tenho que abrir mão e abrir mão assim maravilhosamente porque deu uma comissão de frente que até hoje é comentada. e nesse ano a história para quem estava presente eu tenho um agradecimento eterno eterno ao Ricardo Fernandes e ao Wagner da Imperatriz porque eu não tinha nem cola para trabalhar na concentração. Ninguém apareceu. Ninguém apareceu. E se não fosse a Imperatriz muita coisa ali não iria. Eu não tinha quem recorrer durante todo o processo de montagem do desfile. Aquele carro do Palácio quebrou o eixo em frente ao Correios ainda de manhã e ficaram tentando consertá-lo. Para mim estava consertado. Eu não entrei embaixo do carro. Na hora da armação da escola a maioria dos diretores não desfilaram. Inclusive o presidente. Então era uma crise interna lá. Tá, mas só me responde sim ou não. Porque eu já perguntei a outras pessoas passando pela mangueira então vou perguntar a você também. Essa crise interna tinha a ver com o que eu chamo de rapaziada ou seja, o tráfico? Ok. Você não é o primeiro ou o segundo que fala a mesma coisa? Mas é. se você olhar para a diretoria se você olhar para a própria bataria da mangueira nesse ano você percebe isso. Você chega na portaria em 2001 ano centenário de Paulo da Portela. Por que o enredo não foi Paulo da Portela? Olha caramba existem impedimentos não é? Hoje a pessoa não está nós uma pessoa que ou seja Carlinhos Maracanã vetou em português claro. É. Perfeito. Você acaba de me tirar uma dúvida que eu tenho há 20 anos. Exato 20 anos. É, a gente lutava com o acerto do Paulo Renato que não deixa mentir que ele era criança pequena e barbacena ainda mas ele sabia. O recurso quer dizer o patrocínio foi muito pequeno foi eu que recebi. Será que eu seria preso por isso? Assim? Não. Estão contando agora? Pode contar que tem quase 20 anos porque escreveu. Pode contar tem 20 anos exatos. Prescreveu. Eu recebi o patrocínio em espécie da minha mão. Quanto mais ou menos de dinheiro da época? Você lembra? Ah, não sei. Estava dentro de uma bolsa. eu peguei no estacionamento de um restaurante que estávamos das mãos da pessoa que fez a captação. Do governo do Amazonas, no caso? É, a pessoa era do governo. Não era o governador, não. Foi mais assim, tipo quase um livro de ouro. Não tinha nada assim muito oficial. Certo. Eu lembro, hoje eu posso falar se o Carlos não está mais entre a gente, que depois que ele recebeu esse dinheirinho porque vinha muito mais. Ele já não queria mais, não. Não, porque senão eles vão querer mandar no Carnaval também, entendeu? Coisas dele. Mas eu recebi no estacionamento, levei na mesa, tremendo de medo. Eu me senti assim o... Não era o... O mafioso! Você sentiu o mafioso! É. Estávamos eu, o Gera, e o seu Carlos. Essa viagem tem coisas hilárias. Pode contar um pouquinho, tem 20 anos que eu prescrevi. Maravilhoso. Primeiro, que eu cheguei antes do seu Carlos. E o governo tinha reservado uma suíte no Hotel Tropical de Manaus. Que era o principal da época. eu cheguei um dia antes. Estava lá, não sei se a garota se confundiu, que vinha o presidente, não é? Era o presidente. Ela achou que era um chefe do Estado. Eu, quando subia, não acreditei que eles tinham me colocado numa suíte que ficou o Helmut Kohl da Alemanha, uma cama que tinha dois metros e meio de comprimento porque o cara era alto demais, eu me sentia perdido, era um andar inteiro aquilo. Aí, eu ligava, eu liguei para o quê? Alguma coisa está errada. Por que vão me colocar nesse... Aí, no dia seguinte é que me trocaram que ela viu que era o presidente da Portela que estava ali. E a viagem foi... Imagina, eu filmava, o Carlos contou uma câmera filmadora, você imagina Carlinhos Maracanã tendo que atravessar uma pinguela, sabe o que é uma pinguela? Sei, sei. O barco lá no Rio Amazonas é que é... Isso quando nós descemos em Parintins. Ele ficou na suíte presidencial do iate, porque o iate era do governador amazonino Mendes. Eu lembro muito bem de eu ter ficado à madrugada no Rio Amazonas, você olhando a lua, aquela imensidão, tudo preto, para você não ver nada, né? No deck, deu um iate maravilhoso. A minha cabine ficava abaixo da água, me dava um nervoso, me dava um nervoso, caramba, eu não consegui. Entendeu? Saímos a tardinha do hotel tropical. Perdão. nós fomos à casa do governador, nós saímos de lá, de um ancorador de lá, de um igarapé. Saímos à tardinha, passamos a noite toda e nós chegamos pela hora do almoço, no dia seguinte, um algo parecido com isso. E para sair no cais ali em Parintins, tinha que atravessar essa coisa e ir se equilibrando, um pé na frente do outro e eu segurando seu carro. Entendeu? Meu Deus. Vamos falar um pouquinho daquele processo eleitoral de 2014. Por quê? Até onde eu sei, você estava contratado também pelo Nilo e fechou com a gente. Como é que foi esse processo, Alexandre? Eu acho que foi de uma forma tipo assim, consensual depois. Você sabia que eu não associava a imagem do Falcon ao Marcos da Selminha que eu conheci ainda lá atrás. Quando falavam do Falcon, eu imaginava que era outra pessoa. Não imaginava quem era a pessoa. Eu conheci o Marcos Falcon numa feijoada. Ele foi, chegou perto de mim e falou, você que é o Alexandre Lougada? Aí falou, se apresentou. Eu fiquei na minha. o que eu podia... Foi ali, foi um de aceitar um risco sabendo que eu poderia não ser. Mas, Alexandre, você não estava também contratado pelo Nilo ou não? O Nilo se anunciou. Ou seja, você estava fechado com as duas chapas, é isso? Não. A vencedora, a chapa vencedora, eu acho que... Eu lembro que tinha uma pessoa, não sei se você se recorda, não sei se está entre nós ainda, Jarbas, ele que foi ao Falcon para que eu ficasse sendo o canabolês de qualquer chapa que venceda. Entendeu? Perfeito. Eu não sei como é que foi feito isso. Eu estava tranquilo, não estava... Se não fosse, seria um ano que eu não iria trabalhar, mas, naquele momento, era o que eu queria fazer. era esse retorno. Então, eu corri esse risco, seria professora no meu lugar. É. Mas, aí, eu vou colocar uma coisa, não sei se você sabe. Eu ouvi do Paulo Renato, um pouco tempo depois, o seguinte, que, abre aspas, a gente queria a rosa, mas, só o Losada saberia entender o que a gente passou naquele primeiro ano. Fecha aspas. por quê? Eu vou dar meu depoimento. Não foi brincadeira. Aquele primeiro ano não foi brincadeira. Foi um negócio, assim, de louco, aquele primeiro ano. Aquele carro do Mar de Águias era realmente uma... um primor de acabamento. Ontem, essa semana mesmo, eu vejo comentários do Milton Cunha, quando está chegando ali o Carlos Reis, aquilo ali, teve gente que sabia daquele Mar de Águias que quis se dar bem, que estava com uma mala cheia de sacos e sacos de pedra. Eu queria todas as pedras porque não podia faltar, porque o carro era muito grande, entendeu? Mas foi descoberto o roubo antes dele acontecer mesmo. Já era bem perto do carnaval. Como é que é? Roubaram pedra? É. Lembra que eu te falei que o carro da comissão foi feito no barracão da... Para viradouro, sim. Então, era muito vulnerável para o barracão nas madrugas ficavam abertos ali para transitar de um para o outro, entendeu? Sim. Mas sempre tem alguém que vê. Ainda mais com a equipe do Falcon, tinha câmera até embaixo de carro, no ano seguinte tinha. Sério, para mim. É. porque é para não ter sabotagem por causa do carro que quebrou, do que pega e quebrou. Já passou pela tua cabeça que você criou uma alegoria que é um ícone, uma grande marca do carnaval carioca? Pô, Pedro, inclusive, na época, os próprios portelenses queriam que ela fosse imortalizada ali no Maracanã, alguma coisa assim, entendeu? mas, para mim, é uma honra porque é muito legal como foi o Aladim, quando você pensa numa coisa que deu certo. Se um dia eu te mandar o projeto ou o pré-projeto que eu e o Gabriel fizemos, tem aquele movimento. Eu tenho curiosidade de ver. Eu confesso que eu tenho curiosidade de ver. É muito maneiro. O gigante já foi feito pelo Rossi, o movimento, mas também não ficou como eu queria. Eu queria mais mato, porque tinham pessoas e optaram por não ter a pessoa para ele poder ser um gigante realmente. Uma coisa que vocês portoelenses e eu, como carnavalejo, têm que se orgulhar, que foi a Águia Redentora que obrigou a tirar aquela porcaria daquela torre que tinha lá que atrapalhava. Porque só eu conseguia passar, todo mundo estava preso. Entendeu? Só para não me dar mole, eles acabaram tirando para ficar tudo igual. A piada era a parte do capítulo Mangueira vs. Torre de TV, que todo ano tinha uma alegoria da Mangueira presa. Eu acho que você poder elevar porque essa porcaria cresceu. O intuito de crescer não é de você ser megalomania para chegar perto do público que está tão distante também. Eu acho que as escolas de samba elas trouxeram mais tecnologia do que os desfiles, a produção do desfile entregou para a gente. Quer dizer, a gente não caminha no mesmo espaço, na mesma cabeça dos carnavalistas. E eu, pô, cada um que cria alguma coisa bem bacana eu só tenho que aplaudir. Eu acho que a questão de equipamentos ainda a gente, alguns a gente não pode usar pela reflexão de luz mesmo que não vai ajudar em nada. A coisa do holograma funcionou agora na mocidade em uma escala menor, mas quando você amplia é porque tinha uma caixinha, né? Então você perfeito. Mas essas coisas vão sendo aperfeiçoadas. Eu tive acesso com essa avidez que Parintins também queria mostrar para o público a capacidade dele. A descoberta de pessoas como o menino que fez o Aladim, que o mês fez aquela águia drone. engraçado que essa coisa saiu de um como é que chama? O prático, que manobra o navio. Prático, prático, prático. Então, esse cara que fez o Aladim, ele que fez isso aí, ele tem coisas maravilhosas. No ano da Índia, aquele, a figura do Mahatma Gandhi que estava lá em cima, entendeu? O ator, Sigmorelli, o nome dele, ele ia flutuar dentro de uma bolha. Na época, a gente ainda não, a bolha caía fora do lugar, a gente ia matar o cara, entendeu? Apesar de que aquele cara tomava choque mesmo. Caralho! Mas ele fumou bastante e ele aturava o choquinho, ele estava com terra na coisa. Estava aditivado, como diria a gíria. Mas, é uma tecnologia que a gente está estudando desde que eu estava na Portela, mas agora já chegou perto, a gente já tem um controle maior. Você também não pode colocar as pessoas em risco, né? Claro! Por exemplo, o Aladdin, muita gente pensava que era um drone, aquilo é um aeromodelo, entendeu? Eu estava querendo fazer aquela águia que foi drone, que foi quietinha lá, que foi sereninha, eu queria ela voando como o Aladdin, mas só que a gente ainda naquela época não conseguimos o controle que a gente testava, que era um avião com hélice e tudo, só que a hélice some com o movimento, tá? Só que a gente não conseguia aterrissar na pista, ela ia de escanto, mas vamos chegar lá. Os paraquedios foram uma colaboração, foram com chá, agora na Portela conseguiu isso, conseguiu liberar o espaço aéreo, o Globocop saiu de cima para não ter problema, aquilo foi decolado, se eu não me engano, ali do Maracanã, né? E tudo estava programado porque eu tinha que entrar na hora do Fantástico, entendeu? A São Clemente acabou atrasando, ajudou a gente a berça, só que eu olhava para o céu e nada do sinal que eles disseram que ia ter eu enrolando a repórter ali até que eu vi uma luzinha falando que a surpresa, você pode ver que tem esse vídeo, a surpresa vem lá de cima. Aquele ano eu me lembro que a Portela abriu a transmissão da Globo, porque a Portela era a segunda, a Globo não mostrava a primeira e mostrou todo o processo dos paraquedistas, de tudo. Eu só vi depois. O ensaio era incrível porque a gente se trancava numa van filmada, isso de dia, os trabalhadores lá construindo a Marquês Sapucaí e as frias, só que a gente não podia denunciar a tela da Portela. Se me visse ou visse o palco eu sabia que era a Portela porque paraquedistas desceram lá às três da tarde no meio da Sapucaí e ninguém se entendeu, os trabalhadores batiam palmas e não sabiam o que era. O que você acha? A Portela foi um grande favorito daquele carnaval e não aconteceu o desfile. Por que você acha que não aconteceu aquele desfile? Porque houve uma sabotagem muito grande de geradores. Já falei que como é que você vai escolher colocar um pneu de caminhão no rabo daquele golfinho muito alto. Nem eu sabia que aquele pneu estava lá. Quem fez essa sabotagem? Você sabe? Tem ideia? Eu sei que a pessoa que fez a iluminação me falou o que aconteceu. Mas eu sou muito justo porque eu não vou falar aquilo que eu não vi que eu não... Claro. Eu tenho coisas que eu deduzo que eu suspeito entendeu? Mas coisas que aconteceram realmente. Por exemplo? Todos os carros estavam iluminados na concentração perfeitos. Eu vi isso. Eu vi isso. era quando fazia a curva. Existiu alguma coisa que foi feita muito sutilmente. Entendeu? Eu tenho a minha verdade sobre isso. Improvável porque eu não fotografei. Mas eu mesmo fui... Como é que se diz? Me foi oferecido vantagens para que eu fizesse determinadas coisas que eu não fiz. Cosa, Portela? É. Tá. Tá. E quem ofereceu em outras escolas? Não, não. Gente de lá envolvidos com essa pessoa também que me ofereceram coisas para que eu trocasse que comprasse lá e não comprasse aqui. captei, entendeu? Captei essa mensagem. Isso envolveu iluminação. Na verdade é essa. Tinha coisas porcas lá. Até mesmo roubo de comida para esconder. Comida da dispensa da escola. Isso infelizmente foi embora a pessoa e era filho de uma pessoa de confiança da Portela. Entendeu? do estafe antigo lá. Eu tenho a minha moral lá em cima porque quando começou esse assunto eu já não curtia até porque eu não estava assim querendo trabalhar como uma pessoa por amizade por nada. Não tinha vantagem nenhuma naquilo, mas era pelo custo porque eu sei o que é trabalhar para pessoas como Marcos Falcom como os grandes patronos porque a sua honestidade é a coisa mais importante. Então quando eu senti um certo agrado para que eu trocasse eu já não sei porque eu não vou me envolver nunca nisso. Perfeito. Eu fiquei com aquilo na cabeça e quando eu estava maravilhado com as alegorias acesas na concentração quando entrou troquei esse negócio do pneu eu só soube depois pelo próprio destaque que estava lá. E foi tal acho que isso está na súmula se não me engano procura ver na justificativa. Do jurado está assim. Agora o apagamento e curtos circuitos de carros nunca acontece numa com quase tudo. Entendeu? Porque se estava tudo funcionando perfeitamente aí eu falei é realmente é a vingança. Quando eu vi o carro apagado eu ali eu fui para casa porque eu fiquei decepcionado porque era um carro tão testado tão toda televisão que ia lá o jornal era onde era fotografado aí eu fiquei muito triste mas triste porque eu já tinha uma certeza uma desconfiança muito forte de que iria sei lá eu senti que a coisa mudou no finalzinho eu senti que aí as coisas foram se confirmando na hora do desfile que caracterizavam para mim sabotagem muita gente não sabe Paulo Barros foi um dois que não tinham apenas figurinistas do Saara da Estácia eu fui apresentado ao Paulo Barros acho que ele ainda era comissário não me recordo mas eu já conheci o Paulo Barros assim como componente da Beija-Flor porque tínhamos amigos em comum certo e o Paulo na época o figurino dele que lembrava bastante o Viriato não tinha rosto não sei se hoje ele coloca rosto nos figurinos mas era um figurino um traço bem parecido com o Viriato nós trabalhamos convivíamos muito depois ele mudou para Niterói e a gente se encontrava na praia temos alguns pontos aí convergentes e o Rock in Rio? olha o Rock in Rio foi uma proposta de patrocínio veio veio dinheiro dinheiro veio veio não não o que se esperava mas veio entendeu eles brigavam mais do que do que nos ajudavam eu fui a muitas e muitas e muitas reuniões na Artplan com o Medina entendeu eles fizeram o que puderam dentro das condições algumas empresas que bancavam o Rock in Rio não quiseram ajudar porque já ajudavam o Rock in Rio eu me reservo o direito de não comentar se for menores mas vou isentar mais uma vez o presidente Paulo Viana dessa questão porque eu vivi de perto é uma coisa que que não cabe aqui comentar mas só tinha aquela ajuda tá pra gente fazer mas eu eu sofri assim uma seca muito grande no no meio porque esse dinheiro também só chegou lá próximo pra terminar alguma coisa mas aquela aquela campanha que eu fiz recolhendo calça jeans não era porque não tinha dinheiro pra decorar o carro era uma opção minha mesmo dane-se quem não gostou hoje gostaria hoje gostaria se fosse feito por um um carnavalesco moderninho da da hora do carnaval entendeu mas foi foi feito com respeitando os princípios de não utilizar plumas e coisas assim pelo menos 90% não tinha essas coisas que estão aí hoje fazendo o carnaval como penas artificiais e outros adereços que estão se utilizando eu tinha roupa de canudinho de de vareta de acrílico porque queria fazer um carnaval sustentável mas eu acho que como todo todos nós assim estamos sempre um passo ou dois ou dez à frente do nosso tempo pra ser compreendido na época não as pessoas criticaram porque não é um enredo de samba hoje a vida de Cristo também não é um enredo pra escola de samba entendeu muitas coisas passaram na Marquês Apocalipse depois disso que consequências de ousadias como foi fazer o Rock in Rio na época eu pensei classicamente né e eu já tinha assinado com a mocidade não fui contra o enredo não assumo que ainda não fui não eu acho que poderia é verdade que ele foi definido em 2011 esse enredo eu assisti o Rock in Rio anterior mas estamos aí passei por mais dessa estão perguntando sobre a imagina se eu realizasse meu sonho de fazer um enredo sobre o Italiano ou pegaram meu pé e eu te digo uma coisa o carnaval de 2009 do Estudeiro da Alegria só não foi melhor por causa de dois problemas da prisão do nosso patrono que aconteceu no dia que estávamos em reunião com a Unilever em São Paulo que iria bancar o carnaval era só para assinatura do contrato estava eu Laila o Jean Antônio e aparece na televisão antes da gente entrar para reunião aí cancelou tudo aí cancelou adiou foram simpáticos e tal mas aquilo você também tem seu amigo é a alma daquela escola não tem como negar isso e você fazer um carnaval sem ele fica todo mundo meio pisando em ovos porque não sabe até onde pode chegar entendeu e foi um vice campeonato 2009 o próprio capitão falou você está no seu momento e ele fala isso com tanta propriedade que depois eu posso analisar que as pessoas vivem momentos realmente como o Leandro está vivendo ele pode não ter vencido um aqui mas ele está no momento o Gabriel e o Léo também estão no momento os meninos lá da viradora o íder então a gente tem que aproveitar esses momentos lógico você não 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 cair na mesmice porque a mídia cobra né a opinião pública cobra também comigo na beija-flor como se você tivesse colocado cachorro cachorro de açougueiro porque tinha tudo que eu queria era isso essa é uma boa frase na beija-flor me senti como cachorro de açougueiro essa eu nunca tinha ouvido não ótima frase e macapaba de certa forma é uma certa continuação assim não em termos de enredo mas em termos de modos de trabalhar nada daquilo aconteceu era tudo suposição e eu eu inventei eu fui até compartilhando com alguns popularistas da historiadora não eu me lembro que macapá saiu uma matéria uma matéria dizendo que os habitantes estavam reclamando que a macapá que passou no desfile não era bem que eles vinham no dia a dia claro que se passasse que estava lá na época não ia ganhar nada não conta essa história para a gente essa história é ótima olha só essa matéria realmente aconteceu e foi combatida pelos próprios dirigentes do governo que tinham suposições de que os felizes tinham estado lá no Rio Matapi a lenda que eu fui buscar lá da estrela que toda toda a fortaleza europeia tinha aquela forma em qualquer parte não só no Brasil entendeu mas quem conta o aumento do ano 30 venceu vários carnavais inventando eu tenho até hoje algumas cerâmicas lá dos Kunaliz mesmo porque o Amapá para muita gente que não sabe é a única parte da Amazônia que é cerrado a vegetação de cerrado depois que você ela tem selva mas ela tem uma grande parte do estado que é cerrado entendeu então facilitou vamos dizer assim o desbravamento lá atrás na verdade aquela foi uma terra doada que o cara naufragou antes mesmo de tomar posse então tinha muitas histórias para contar ali e lógico que aumentava um pouco eu era o pajé contador dessa história eu estive no Ceará com Laíla na época a proposta era fazer o Cariri aqui depois nós vamos ao teatro para para a gente poder tomar ciência de toda cultura do estado ali também surgiu uma proposta de fazer o desenvolvimento entendeu mas a proposta era o Cariri primeiro mas eu lembro que o irmão do Ciro Gomes que era o governador acho que ainda é hoje acho que hoje também é governador prefeito Sobral negócio assim prefeito Sobral eu acho ele preferiu bancar o filme sobre o roubo do Banco Central do que o Carnaval da BGT sério que ano foi isso nós estávamos lá com o Marcos Paulo e a Fontenelle que ano foi isso que ano foi isso ai caramba eu acho que seria no lugar de Brasília saíram matérias na imprensa dando conta de que você meio que se afastou da preparação do Carnaval por divergências com comissão o que que é verdade e o que que é lenda nisso totalmente verdade olha eu sou autor da Sinox do Roberto Carlos eu desenhei a roupa da Salminha na verdade todos os protótipos da BGF do Roberto Carlos estavam prontos e por uma divergência com o Laíla ele mandou desmanchar tudo entregou pra cada equipe o protótipo pra repazer do jeito que a pessoa achar então foi isso eu eu no dezembro mais ou menos eu fui pra São Paulo eu pedi ao seu Anísio pra sair ele pediu pra eu esfriar a cabeça aí eu fui pra São Paulo pedei lá um pouco da Vai Vai da música venceu quando eu retornei eu cheguei pela concentração lá pelo Correio vim observando e quando eu tava conversando com me lembro como se fosse o senhor Anísio ali na curva que até o presidente da Porto da Pedra me pediu se eu não falava com o senhor Anísio pra beijar a bandeira da Porto da Pedra estava Cláudia Raia o Edson Celulares o senhor Anísio e eu e foi na frente do jornalista o Laíla ou ele ou eu aquela coisa assim se ele entrar na avenida na rua aquela coisa eu fui pro Camarote da Liesa nesse ano confesso pra você chorei bastante porque é um dos sambas que eu mais gosto da Beija-Flor foi uma das pessoas mais fantásticas que eu conheci na minha vida foi o Roberto Carlos não foi uma vez foram várias vezes ali que começou a gerar o conflito o Roberto Carlos ele tem toque assumidamente ele mesmo brinca com isso então desde o primeiro encontro lá com o Dó de Sirena lá em São Paulo que ele me colocou ao lado dele pra sentar e tem que ser sempre a mesma formação todas as vezes que nós fomos encontrar com o Roberto Carlos todo mundo sentava no mesmo lugar mesma disposição né e eu tinha o meu projeto e a gente era uma comissão tudo foi levado pra aprovação que eu não podia eu tava seguindo aquilo que tava me colocando mas não foi assim a mudança de protótipo não foi porque o Laíla não gostou das fantasias não era um outro assunto que depois foi esclarecido anos depois que a gente voltou a se falar aquela coisa de no início a gente se tolerava porque eu tinha o Laíla como um ídolo entendeu mas foi uma divergência que graças a Deus já se situou por exemplo as divergências eram porque eu não queria colocar santa só foi até um pedido a ele não tinha ia manjar no navio entendeu então a minha participação nesse carnaval foi essa o Roberto Monteiro que é o figurinista hoje da Viradouro foi meu da minha cidade ele desenhou o figurino de Roberto Carlos os protótipos estavam prontos a equipe eram todos amigos eles fizeram isso até com muita tristeza porque estariam me magoando entendeu algumas coisas ainda permaneceram minhas como o carro que a Hebe Camargo desfilou que foi ainda eu ainda estava ali fazendo alguma coisa mas depois eu fui literalmente proibido eles foram proibidos de seguir as minhas instruções pelo pelo Laíla então falar nisso estão perguntando aqui foi o Carlos Fonseca de quem foi a ideia de colocar Jesus Cristo disfarçado Josvaldo Montenegro no último carro do Roberto Carlos olha aquela primeiro foi um dos motivos da briga eu não tinha aquilo no enredo eram anjos eram anjos mas o Laíla estou muito sincero Laíla queria os santos católicos mesmo a Cúria esteve lá condenou aquilo e foi tudo pintado de barba branca de coisa assim ridículo mas é isso essa pergunta tem que ser respondida pelo senhor francês também esclarecer que na época foi um mico o samba que o Erasmo Carlos que era de autor do Roberto Carlos na verdade ele só quis dar uma ideia uma ideia para o neguinho fazer um samba ou pedir alguém para fazer um samba com a ideia que ele deu entendeu mas o Laíla botou pilha que ele tinha com corrente entendeu e era horrível aquilo e procede que o Roberto tentou reverter a queda do samba não sei isso aí já não estava mais tá porque existe um hiato comigo na Beija-Flor de final de dezembro até o dia do desfile eu já não ia mais ao barracão da Beija-Flor teve a última entrevista que a gente não estava se falando eu e o Laíla mas que na hora da entrevista a gente tinha que interagir foi a última acho que foi a última matéria que eu fiz e a comissão de frente que eu vi o primeiro ensaio e me emocionei mas que depois foi modificado quem surgia não era Cláudio Arraia era o próprio Roberto Carlos ele desfilava e desfilaria na comissão de frente ele surgiria ali e depois iria de ambulância que foi a forma mais rápida dele chegar para vir no último carro isso é a última coisa que foi tratada é isso é novidade acho que essa é a novidade porque as pessoas eu não sei o garoto era um garotinho a concepção da comissão de frente eram todos de preto com as bolas que eles faziam colcheia faziam as notas musicais só que eles interagiam com uma televisão vintage que passavam imagens da evolução da carreira dele e eles mudavam a dança de acordo com o estilo entendeu e no final o garoto ficava embevecido quando via a imagem do Roberto Carlos tem dia que aquilo era uma tela foi feita para aquele exau aquele mágico né e ele puxaria o Roberto Carlos mas depois virou a Calga Raia quer dizer o garoto sonhava um dia ia se transformar em Calga Raia eu tive também alguns cancelamentos ali por exemplo a minha concepção do abrir alas o Roberto pediu que eu não colocasse que ele tinha trauma entendeu porque tinha um trem entendi aí mas era a ideia mesmo de dizer que se ele um dia errei ele foi príncipe quando criança então era o pequeno príncipe entendeu era essa concepção mas por trás tinha cachoeiro Itapemirim estou perguntando aqui mais um perguntando primeiro como é que surgiu a ideia do enredo do maestro João Carlos Martins como é que foi apresentar para ele a ideia a gente sabe que ele comprou muito a ideia como é que foi esse relacionamento com João Carlos Martins em 2011 maravilhoso não só ele com as pessoas que eu conheci por intermédio dele o enredo era uma proposta como sempre foi da Vai Vai Elis Mulheres que Brilham Mãe Menininha todos foram sugeridos eu era convidado para desenvolver a gente conversava muito entendeu a ideia de transformar a vida dele numa tragédia brega foi assim de comum acordo era a única forma que eu tinha para expressar uma história era de luta mas era uma história triste bem triste e quando eu conheci o João Carlos aliás me recebeu muito bem na casa dele ele passava isso ele inspirava a gente e eu acho que ali eu não desfilei sabia nesse ano porque vai vai faltou roupas para pessoas que estavam lá caralho até o último minuto aí eu dei a minha roupa do Ailton e de outras pessoas para esses que ficaram comigo ali até quase a hora do desfile ou seja você foi campeão você foi campeão no Rio em São Paulo e não desfilou nem um nem outro é isso sou o Woody Allen do Carnaval eu vou ser premiado pelo conjunto da obra nunca essas coisas que acontecem inusitadas mas é o meu coração Pedro sério mesmo o Ailton que chegou aqui ele pode testemunhar nós choramos copiosamente porque a gente sentia que ia ser campeão sabe que você está ao lado de uma escola que te tratou super bem entendeu o Alex Castro que agora vai estar de volta para mim ele que ficou lá fazendo as fantasias todas da Vai Vai o Ailton que ele estava lá o Ailton fez o carro de Nova York que era uma mistura de Kandinsky com a música na hora um olhou para a cara do Ailton e falou assim pô nós vamos deixar duas pessoas que morrem pela Vai Vai a gente está aqui de passagem essas pessoas estão chorando muito aí saíram dois carnavalescos e assistentes de carnavalescos na Vai Vai que não era eu mas eu fiz isso assim talvez ainda voltaram para me agradecer depois do desfile entendeu você acha que esse enredo da Vai Vai teve maior projeção que o do Roberto Carlos na mídia o do João Carlos é mesmo ano olha para para mídia erudita sim para os intelectuais entendeu lá eu também fui saber de muita coisa ele era um cara tão sincero que ele até falou que ele foi acusado na época porque ele é irmão de um grande jurista né Gandra Gandra eu sei quem você está falando mas também me foge o nome eu sei quem você está falando e o João Carlos Matins tinha um projeto ele me falando que ele foi convidado para assumir um cargo no governo acho que na prefeitura e teve sem querer usavam ele para 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 corrupção entendeu então ele me contou esse esse episódio que envolvia assim grandes empresas e ele era uma pessoa assim adorável por o intermédio dele eu tive novamente contato com a Fafá de Belém que também era uma uma amiga pessoal era um cara festejado no mundo inteiro né Pedro então você fazia a emoção que ele passou na hora do desfile quem não daria 10 para a escola pela emoção dele pela gratidão que ele que ele teve por ser eu acho sim eu acho que são dois pesos duas medidas engraçado que quando eu conheci Roberto Carlos o escritório lá do eu esqueci o nome do cara que era do Cruzeiro também do Ate Sirena não é era ele que foi lá primeiro não sei se era escritório ou um apartamento foi lá primeiro encontro era quase esquina com o João Carlos Martins entendeu então quando eu conheci a casa do João Carlos Martins eu falei caramba parece vou ficar nessa encruzilhada aqui né os dois moram perto um do outro eu não acho que um foi mais do que o outro não acho que dentro de cada um do cenário mas sou sincero em dizer eu acho que foi o campeonato de São Paulo de uma escola de São Paulo que mais repercutiu fora da provavelmente provavelmente então isso pode ter acontecido a Elis já 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 foi ali foi uma surpresa para mim eu gostava dos figurinos entendeu mas a última vez que eu estive com o André lá no Barracão a escola estava bastante atrasada eu cheguei para o presidente eu falei olha só isso vai terminar vai terminar em cima do laço mas você quer apostar comigo como nós vamos ser campeões e não deu outro eu sentia isso a Maria Rita é até minha vizinha ela mora aqui perto ela ela se comoveu muito entendeu as coisas as coisas que precisam dar certo dão e fazem uma escola ser campeã às vezes não é o todo mas são são determinados spoilers que que precisam que ele sobressai na durante o desfileio ele faz uma escola criar a catar o samba tem esse poder entendeu o samba da Elis na avenida foi muito mais poderoso do que a mãe menininha sim sim entendeu e olha que fizeram uma Elis ali com a cara do doutor Spock de guerra quando eles fui ao Barracão essa Elis não estava pronta senão ela estaria gente Elis Spock é ótimo eu acho esse carnaval é atípico eu às vezes posso ser mal interpretado até na própria beija-flor quando eu quando eu falo que eu eu só espero terminar e terminar bem esse carnaval porque era para ser 21 eu te entendo perfeitamente eu te entendo perfeitamente eu já virei essa página não tenho mais o que fazer para esse carnaval eu o André o Fabinho o Rodrigo o Dudu a gente está já pensando em outras fases assim não tem o que criar tem que acontecer a beija-flor está fazendo com passos de formiguinha aquilo que dá para fazer porque eu também não quero o que por exemplo não gostaria você sair produzindo tudo depois fica cara do ano passado e a gente tem um carnaval muito exclusivo porque estampas exclusivas e tal buscando coisas alternativas para poder ter o brilho do carnaval não vai ser pobre não as pessoas não precisam ficar preocupadas com isso não então mas a gente está indo dentro do que se pode eu não quero ser estar na contramão desse levante que o Brasil o povo brasileiro está com essa esperança de sair dessa situação então primeiramente a gente pensa no coletivo de todo mundo também para a gente poder trabalhar que as perspectivas sejam reais não uma coisa hipotética e não vai ser um carnaval assim de muita alegria não porque só ninguém vai estar quantas pessoas se foram quantos amigos eu perdi você todo mundo quantas pessoas ícones do mundo do samba que foram embora a festa vai ser uma enxugada de lágrimas talvez 2023 eu recomeço eu vejo como recomeço o recomeço da vida eu vejo o carnaval do ano que vem quando acontecer como o recomeço da vida mas não vai ser exatamente alegre é o ufa poxa vida como eu íamos ufa aí agora vamos aí a gente vai se recuperar porque toda toda perda principalmente morte é você primeiro é uma dor muito forte muito grande depois essa dor se transforma em lembranças boas entendeu mas vai ser difícil é uma cidade tão alegre quanto é o Rio de Janeiro se recuperar de tanta tanta perda de tanta luta não é só isso Pedro eu moro aqui na zona sul do Rio a minha irmã que estava lá em Curitiba relatou a mesma coisa a população de rua aumentou terrivelmente terrivelmente sim eu vejo eu vejo as pessoas que estão por aqui não são as pessoas que eu habituava ver lá no início que tinham diminuído você vê no semblante das pessoas que não que não eram de rua pela qualidade do do cobertor sim você viu que era pessoa que tinha algum lugar tinha uma casa exatamente mas ficou desempregado foi desalojado com aluguel foi morar na rua isso é de propósito o governo quer isso o governo quer a miséria quer fome nós temos uma equipe econômica eu tenho visto jovens que até na abordagem para te vender alguma coisa para te pedir ajuda a maneira de falar você sabe que não você vê que não que é na necessidade mesmo mesmo sim sim assim os da banca de jornal falam isso a tristeza que vai ficar eu acompanho eu vejo o Nil de Emanjá que ele sai para distribuir coisas na rua e outras pessoas que tem também esses projetos eu vejo mas aqui eu estou sendo testemunha de coisas que quando eu mudei para cá cinco anos atrás tinha alguns entendeu mas eu estou vendo que tem uma família aqui embaixo do meu prédio que está com filhos e tudo eu sei que aquilo ali foi numa necessidade a maneira que te pede para comprar uma uma paçoca alguma coisa assim você vê que a pessoa está ali cara que era pedreiro que a obra parou aí não tem para onde correr às vezes tem que voltar lá para o interior da Paraíba entendeu e a gente sabe a gente que é cidadão sabe quando você está sendo vítima de um ganador e quando realmente você vê no semblante da pessoa que está passando por uma situação difícil mesmo Alexandre o que a gente vai ver setor a setor na Beija Flor em 2022 dá uma resumida para a gente por favor olha o Pedro o enredo da Beija Flor se baseia na filosofia dos símbolos adintra que que é uma a gente na verdade é uma trajetória esse enredo a gente tentando construir um futuro uma outra visão um pretecer o pensamento então acho que primeiro a gente faz uma 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 conclama que a gente retorne é pegue e leve quer dizer você retorna a África ancestral para você entender tudo aquilo que foi apagado da sua história não é tudo aquilo que a gente sabe que a gente só só fala de escravidão entendeu mas o que foi apagado até da memória desse povo são povos que foram escravizados ninguém tem que parar com essa com com essa fala de que é filho de escravos entendeu ali civilizações da África já tinham conhecimento das estrelas de alta tecnologia de arquitetura construiu monumentos incríveis como as pirâmides bibliotecas que nos ajudaram na ancestralidade já entender as coisas do universo e depois você redefinir o futuro se vê como como o seu papel nessa sociedade para você construir um futuro aí entra a filosofia a filosofia nada mais é como um debate de será que o negro tem que botar uma máscara branca para ser aceito pela sociedade não o que a gente quer mudar é justamente ter que explicar tanto uma coisa que é tão natural e direito do ser humano entendeu a gente fala dos atravessamentos ancestrais que esse povo trouxe para cá grandes artistas como Aleijadinho mestre Valentim os arquitetos irmãos Rebouças a Rosana Paulino o Jorge dos Anjos o mestre Didi então quando as pessoas pensam que a gente vai falar porque alguns sambas evocam orixás a gente tem mais mito do que rito entendeu quando a gente se refere aos orixás orixás como como inspiração para esses grandes artistas para esses grandes escritores que nós temos entendeu que num tempo atrás muita gente não sabia que Machado de Assis era era negro Cruz de Souza a Maria Firmina dos Reis a Maranhense que foi a primeira mulher romancista do Brasil que por acaso era negra ela assinava uma mulher porque ninguém leria os livros dela sabendo que ela era negra Lima Barreto a Carolina de Jesus o próprio Leilópez a gente faz essa reverência o que essas pessoas inspiram para que a gente possa construir um futuro com direito com respeito para todos os afrodescendentes quer dizer depois de você entender quem você é de você saber valorizar a sua ancestralidade quando você a história é escrita por brancos a história dele é escrita por brancos quando a gente fala desses escritores a gente usa o termo escrevivência porque são eles escrevem sobre eles mesmos então a gente promove isso entendeu eles mesmos escrever a sua história a pisar pisar nesse palco ser o protagonista poder escolher o seu papel e palco pode ser o palco de qualquer coisa da política das artes das letras o que seja e por fim a gente vai a gente fazer essa pergunta será que depois de você entender ver tudo isso você está pronto você para empretecer o seu pensamento se não tiver não está pronto para ver a beija-flor que a beija-flor é a grande representante dessa negritude porque ela seja qual for o enredo que seja um enredo político lá do passado mas ela sempre priorizou a sua comunidade como se fosse um quilombo que a cabana criou lá atrás longe para caramba como a Hermel Lopes tem a portela como madrinha mas era um lugar que foi criado para as pessoas se encontrarem e independente de qualquer enredo as grandes estrelas dos carnavais da beija-flor sempre são da sua comunidade Sous-titrage MFP2